Salve, salve pessoal! Eu sou o Angelo Branco e esse é mais um vídeo meu aqui neste canal. É isso aí pessoal! Hoje eu vou fazer mais um teste de uma cerveja, a Enzeban Strong Golden Ale. Não vou provar ela porque eu já provei ela outra hora, quando é uma cerveja que eu gosto muito, que eu sou praticamente já um fã desta cerveja, eu resolvi trazer aqui para o canal. De repente alguém disse, olha ele gostou de cerveja, manda essa cerveja para ele, manda uma para ele, tá ligado? Sonhar não custa nada, né? Mas está aqui, vamos dar uma experimentada nela. Mas antes de experimentá-la, certo? A gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma olhada o que é esse estilo de cerveja, e a gente vai ver aqui uma descrição do Clube do Malte, certo? Faz essa descrição. Ele diz assim, A cerveja Enzeban Strong Golden Ale segue a risca o estilo belga. De coloração dourada e alto teor alcoólico, essa poderosa cerveja apresenta um sabor levemente adocicado e aroma frutado. O segredo, segundo a Enzeban, é o fermento especial para esse tipo de cerveja que tiveram de ir buscar na Bélgica. A gente sabe que a gente tem várias tradições cervejeiras pelo mundo. A tradição belga, na escola belga, é uma delas. A gente vai aprendendo junto, bebendo e aprendendo, certo? Uma coisa que eu sei dessa... que a gente tem da escola alemã, principalmente cerveja, é a lei de pureza da escola alemã, que diz que cerveja, cerveja só pode ser água, malte e lúpulo, certo? A gente sabe disso desde muito tempo. Mas a brincadeira dos estilos de cerveja também estão na coisa de você misturar, né? Não só utilizar vários lúpulos, mas também acrescentar algo que não seja da sagrada tríade da cerveja. Que no caso aí é a água, o malte e o lúpulo, né? Malte de cevada. Porque a gente sabe que a gente tem também cerveja de trigo e etc, certo? Vamos dar uma olhada aqui na garrafa, deixa de blá 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 e vamos ver aqui pra abrir essa belezinha. O legal que a desembarra dá a harmonização, tá? Dá o copo, né? Pra você beber. É um goblet, eu acho que eu tenho alguma coisa parecida com isso. Ela fala aqui, que o ceguinho vai ler aqui pra eles. IBU 14, ou seja, é um IBU bem fraquinho, ou seja, aquele nível de amargor da cerveja. Então se você que não gosta de cerveja porque é amargo, experimente essa daqui, que eu acho que é uma boa pra você, certo? Temperatura de 5 a 7 graus pra ser servido e harmonização com frutos do mar, comida indiana e fundi de queijos. Ou seja, tá sugerindo aí comidas com sabores bem, né? Porque comida indiana é, assim, bem temperada, né? Então vamos embora abrir essa belezinha aqui. Vamos dar uma olhada aqui primeiramente na coloração. Você pode ver que o golden aí dela não é só no nome, né? A coloração dela, ó, extremamente aí dourada, forte, turvo numa cerveja, né? Transparente, digamos assim. Não fez muita espuma, né? Não sei se eu não coloquei direito. Então os cervejeiros de plantão aí, pode soltar a lenha aí, não sei se eu fiz errado. Beleza? Mas vamos dar uma olhada no aroma dessa bichinha aqui. O aroma frutado é de fato o que eu tinha lido lá na descrição do Clube do Malte. De fato. De frutas, uma delícia, certo? E vamos provar e vamos ver se é isso mesmo essa cerveja, tá? Muito bom. Ela tem um sabor, né? Mais forte. Ela, eu não sei se a graduação alcoólica dela é uma graduação alcoólica maior, né? Esse Strond, é de cerveja forte, ela tem 8% da graduação alcoólica. Então é uma cerveja que tem mais álcool. Então vá devagarzinho bebendo ela. Você que é acostumado a beber muita cerveja, né? A parada de você descobrir cerveja nova, você vai beber pouco e experimentar várias, certo? De fato, ela tem um amargo muito suave, muito delicado. Claro, tem cerveja que tem um amargo quase imperceptível. Que é o caso, por exemplo, das Sweet Beers, que geralmente gira em torno de 8 ou 10 de IBU, né? Mas é assim, é a sensação, né? O aroma de fruta, né? Esse gosto frutado também na cerveja é bem marcante. O corpo dela é bem marcante, certo? Apesar de ela ser mais alcoólica, você talvez não escute... Não escute, eu tipo... Não escute esse... Alô, cerveja? Talvez você não sinta, né? O sabor do álcool, mas ela tem um pouco mais de álcool pra quem não tá acostumado, né? Mas assim, é uma cerveja super legal. E eu acho que essa harmonização que a Exemba tá recomendando, eu acho que é uma boa mesmo. Eu acho que é uma cerveja com esse sabor forte, sabor marcado, certo? Frutado, gostoso pra caramba. Eu acho que ele combina bem com pratos também que tem um sabor, né? Nesse estilo. Mas assim, harmonização em cerveja, certo? Você tem as regras, mas também saiba quebrá-las, né? Inclusive, eu já fui muito criticado na minha vida enquanto degustador de cerveja, né? De apreciador, leigo em cerveja. De chegar nas festas de aniversário e... Tomando cerveja e festa de aniversário, parabéns, bolo, bolo de chocolate, harmonização com cerveja, lá já... O pessoal diz que são outros tipos de cerveja que ainda podem harmonizar, mas enfim, harmonização... Siga sempre a regra e quebre sempre que você achar melhor, certo? Aprovadiça. Enzeba, manda mais pra gente, certo? Qual que é o lançamento? Aí, um tiratema, certo? Manda aí pra gente que a gente tá aceitando, certo? Recomendo pra você, principalmente pra você que não sabe nada de cerveja, quer se adentrar nesse meio aí, certo? Assim como eu, sou novato, essa história não entendo nada. Se você acha que eu falei besteira, comenta aqui embaixo, certo? Se acha que a cerveja é boa, comenta aí embaixo. Se acha que a cerveja é ruim, comenta aí embaixo também, certo? Se quiser sugerir alguma cerveja pra experimentar também, estamos aí. E se você está achando ruim que eu tô provando cerveja nesse canal, então desinscreva-se e vai-se embora. Tchau! Que boa! Tem outra aí, né?